Milhões e Milhões Mesmo que fique com outros tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Pode milhões e milhões de quilômetros me separar Sei que ele acaba voltando Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outros tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta me esquecer Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós, dudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós, dudado e colado E bem mais forte está no coração E aí